Super 8 se passa antes de Super 11? Acho que sim, velho. É a ordem natural, né? Não mudaram o título. Graças a Deus, velho. Finalmente um título que combina com a tradução. Eu também fiquei curioso. O mini Kazé, velho. Esse enroladinho de peruta é uma delícia. Olha ele. Esse filme é Gol? Gol? God of War. Muito vibezinho a Stranger Things, cara. Esse passa na década de 80 também. Lembra um pouco a estética It. Bom, It copiou Stranger Things, né? E você é impossível. Charles, agora! Poxa, mãe, eu já tô indo! Pô, a mãe chamando o Kazé pra comer lá, mano. Um frangão, o cara não quer ir. Uou! Que isso, meu amigo. Sempre tem lugar pra você aqui, tchau. Aparece o Wolverine falando. Pô, morar num bairrozinho assim deve ser muito irado, cara. As casinhas tudo ali igual. Bairrozinho pacato. Não precisa de muro, porque ninguém assalta, ninguém invade. Eu ia errar a casa direto. Já teve um amigo Kazé? Já. Todo mundo tem um amigo Kazé, velho. Se você não tem, você é o Kazé. Nossa, é o clube dos otários, velho. E o moleque gosta dela, velho. Qual grupo você era? Eu era do fundão, mano. Dirigiria um filme? Acho que sim, velho. Se fosse um filme caseiro, o Mar de Zoho. Meu Deus, é um grupo de cinéfilos, velho. Mano, é muito it mesmo, né, cara? O grupo dos otários. Aí tem a menininha que o moleque é apaixonado. Nossa, senhora. O que ele tá fazendo, mano? Nossa, dá pra ver que ele tem jeito. Ele leva jeito com as mulheres, hein? Tem um borogodó. Pô, esse diretor é meio tóxico, hein, mano? Abusivo. Pelo menos tem figurino, né, cara? Os malucos estão avançados. Caraca, ele tá chorando, velho. Gente, é uma brincadeirinha só. Mas estou pedindo agora. Por favor. Traga um Oscar, gente. Ela tá querendo muito um Oscar. Calma aí, Bradley Cooper. Eu te amo muito. O figurante ali atrás tá meio perdido, velho. Eu acho que ele acreditou. Também te amo. Vixe. Olha o trenzinho do Pee-Wee ali vindo, velho. Alguém derruba. É só o barulho que o trem faz, velho. O trem é um tiranossauro Rex. Cinema, chat. Cinema. Nossa, o moleque estragou a puta da filmagem. Continua filmando, continua filmando. Meu Deus. Ai, continuou, continuou, cara. Ainda bem. Bom, pra conseguir sair de efeito prático num filme não é fácil não, mano. O triste fim do canal Pee-Wee. Cadê os fogos de artifício? Nossa, mas que exagero também, cara. Nossa, tá parecendo. Mas é premonição, cara. A morte tá atrás deles. Esse trem tava levando gasolina? Eu acho que tava levando o Tora, velho. Acabou, finalmente. Não é possível. Vocês viram as explosões? Não. Eu acho que tava levando ketchup, velho. E esse sangue? Calma, é sangue saudável, gente. Por que o Elegas não gosta desse tal de Pee-Wee? Como assim eu não gosto, cara? Eu fiquei triste pelo descarrelemento do trem aí, do Pee-Wee. Fiquei muito triste, cara. O que esse filme virou? Tá igual apenas um show, mano. Foi pro cara, já. Meu amigo, o cara ainda tá inteiro, velho. Era pra ter sido dividido em um milhão de pedacinhos, velho. Doutor Udo. Ah. Pelo menos ele tá morto, cara. Menos mal. É o horário do trem. Ah, mano. O cara é um zumbi, velho. Tá bem. Agora é cintar, né? Pra acabar com um... Que isso? O cara tá biruta. O maluco parece o Kid Bengala. Nossa, deixaram um monte de prova pra trás, cara. Nunca nenhum professor apontou uma arma pra mim. Gente, acalma aí, cara. O mais velho é o mais frouxo, cara. Essa, velho. Tem um dinossauro no bairro? Ninguém nessa casa vai vestir isso. Caraca, o moleque tirou outro taco, velho. Que moleque encapetado. Olha lá, já tava esperando, ó. Já tá com outro aqui, ó. Baseball bat aqui. Nossa senhora, velho. Olha a roupa da loira, cara. Parece que vai pra um baile funk. Você quer voltar? Já bolei mais cinco cenas novas. O maluco quase morreram. E o Kazé tá pensando em continuar o filme ainda, velho. Esse Kazé é o Spielberg criança, velho. Quer comprar erva? Calma aí, maconheiro. O cara tem 12 anos, velho. Aí, como é que tá sua irmã? A gostosa, não a outra. Kazé se deu mal, hein, velho. Tem irmã gasosa. Vai pra sua casa. Não volta nunca mais. Não quero mais te ver. O que esse moleque tá esperando, velho? Bora, filho. Tomou mó esculacho, né? Tá paradinha ali esperando. Imbecil, quer parar de pegar as batatas? Fui eu que pedi isso aqui e tá... Cara, o Kazé tem que comer mais, gente. Pelo menos eu não preciso de cadeirinha de criança. Você pode rolar de um prédio. Ou se jogar de uma escada, sei lá. Que isso, cara. Salve, alegas. Alguém já resgatou o IP-Man 2? Não. 2? Não. 2? Não. 2? Não. E você já assistiu os Thundermans? Ainda não, meu macho. Valeu aí, cara. Ah, mano. Quer ver que filme vai inventar moda daqui a pouco? Vai virar um estrangeiro de Hatings com It é Coisa. Xerife? Xerife, você tá bem? Porque eu tô 10. Caramba, isso tá muito bom. O moleque tá assim. Pera aí, não tinha muito perto não, hein? Calma aí, calma aí. Tem ansiedade. O cara não tá de f*** doido. Tá bom já, menina. Já deu pra entender. Nada mal. Sério? Sério. Moleque quase teve um treco, velho. Isso me passa uma vibe de A Casa Monstro. Mano, pior que passa mesmo, cara. Só falta aparecer o maluco do outro. Não é nada, mané. Não é nada. Eu deixei um lanche na geladeira pra você. Valeu, paizão. Eu comi. Ah, faz outro então, filho da... É, tá virando Stranger Things mesmo, cara. Nossa, chegou por trás, velho. Spielberg que produziu esse filme e quem dirigiu foi J.J. Abrams. E se explica esses lens flores do cara lá, cara? Pegue os rádios que temos e sintoniza essas frequências, entendeu? Não. Não. Eu agradeço se avisaram ao seu filho que a minha casa é uma área proibida. Calma aí, paizão. Ele nem encostou nela. Você vai ter que fazer soldado. Pensei que fosse chamar o Evan. Ele deu pra trás. Ele é uma bicha. Que isso, cara? Ué, é o Ben 10 na live. Cadê o Eleguinha? Tá na cueca, velho. Depois te mostra. Que isso? Ele trabalhava no Romero King. Pior que o moleque tá parecendo um Oppenheimer, velho, com essa roupinha. Entende que é ultra secreto. É claro. Porra, a Leirinha tá gostando do pateta, velho. Entende que isso é ultra secreto. Eu acho que eles usam mesmo, tipo, tudo que tá acontecendo em volta pro filme. Aproveitar as oportunidades que o mundo dá, né? O que seus caminhos estão fazendo aqui? Logo vamos sair do seu caminho. Então não deve se importar que eu contacte o Washington e converse com amigos sobre curta distância. O cara já tá metendo o nariz onde não devia, hein, cara? Daqui a pouco ele acorda morto. Eu quero ver. Eu não vou permitir que você fique perto dela criando projetos ou seja lá o que for. E é isso. Pai do ano. Pois tá cada vez menos entendido. Não é porque minha mãe morreu que você acha que sabe alguma coisa sobre mim. Não sabe. Pô, amigo, você é triste porque não tem pai. Mas esse moleque também tá sempre nos piores lugares, velho, na hora errada. O moleque tá no cemitério à noite. Ele está dentro de mim. Que? Que eu c*** tá diferente. Agora ele vai cuidar do Kid, mano. Olha lá, ó. Pode descansar, Kid. Já trabalhou demais. Afinal, quem sempre tem o que quer? O Felipe Neto. Eu tô meio surpreso com essa conversa. Pô, virou filme de terror, velho. Não tem só você assistindo não, filha. Sai da frente. Ele bebeu naquela manhã. Sua mãe ficou no lugar dele. Ixi. No dia do acidente. Era pro pai dela ter morrido. Quem fez esse filme foi o Otávio Gá. Foi, foi ele sim, velho. Hélice, escube! Hélice! Eita, velho. É isso que dá, mano. Dirigir depois de beber e não colocar cinto. Tô achando que esse bicho é um Demagorgon, velho. Ele leva os bichos pro mundo invertido. O lance pra você não era eu. O seu lance sempre foi a Hélice. Os caras tão dando uma DR, velho. Que que é isso? Gente, é a Mig. É só isso. É brother. Foi você que queria uma esposa no filme. Mas não era pra você se apaixonar por ela. E o que você tem a ver com isso se eu gosto da Hélice? Porque eu gosto dela. Foi por isso que eu pedi pra ele entrar no filme. Pra gente se conhecer melhor. Pior que o gordinho se dá bem no it, né, cara? Você é um grande idiota. Pô, é de quem pegar primeiro, cara? Nem é isso que me chateia. Ela também gosta de você. Pô, os caras deixam a mulher atrapalhar a amizade deles, velho. Gente, bros, antes das minas, cara. Eles filmaram uma aranha gigante. Senhor Harkin, o que que houve? Evacuação, um incêndio. Pô, e a voz Wolverine de novo em outro cara? Pô, e antes do dublador morrer. Ah, tá, mano. Ainda bem, né, cara? Imagina se fosse dublagem em A em 2011. Eu vi. Ele era grande. E... Eu não sei, era uma coisa... Eu nunca tinha visto. É o que ela disse, velho. Você vai entrar sozinho ou você vai entrar comigo? Pô, o cara é um xerife de cidadezinha pequena, meu irmão. E o cara é mais casca grossa que o soldadinho. Distração, gente, só distração. Ninguém foi ferido, hein? Engraçado que em Stranger Things também tem uma trama de, tipo, o cara mais velho ajuda os guris lá, os molecotes. Eu não acredito que a gente tá invadindo a escola. Quem faz isso? Ninguém faz isso. Só idiotas. Pô, mas o Kaze também tá f***, hein, mano? A gente não se ajuda, cara. Kare! Ele não tava tentando matar. Tava tentando ajudar ele a escapar. Pô, mano, o cara tacou a caminhonete na frente do trem. E os caras acham que ele queria matar o bicho, mano? Tinha que ser muito burro, né? Eu acho engraçado nesse filme de monstro, alienígena, os caras quatro. Porque a maior salvação da humanidade são um grupo de moleque, velho. Um grupo de nerd. Oi, senhor Lens! É a voz da laranja, velho. Eles não vão matar a gente. Sabe por quê? Por quê? Porque somos... Censurado. Caraca, isso é impressionante, velho. Senhor, é homem. Uma parte em particular. Nossa! Que merda! O bicho tem o poder do cipó selvagem, cara. A moleque vomitou, velho. Que nojeira. Olha lá, é agora, hein? Pô, parece o bicho de Cloverfield. Superoito é o nome da câmera que os... Pera aí. Superoito é o nome da câmera que os garotos usam pra gravar o filme deles. Nossa, ficou cego. Ah, agora tem pra ver o bichão, hein, mano? Pô, não soltou nenhuma frasezinha de efeito, cara. Parece um apocalipse, mano. Uma aranha gigante. Imagina se o cara, antes de morrer, mandar um... Nossa, você é muito feio. Ele deve ficar marcado na história do cinema, velho. O que que é isso? Meu Deus, botando uma criança pra dirigir, cara. O moleque tem superoito anos. Tem que correr! Mano, substituíram a loirinha lá por esse loirinho. Parece como você tá no final do GTA San Andreas, velho. Quase zerando. Aí o Los Santos ficou uma maluquice. Que droga, Martin! Eu ainda nem comecei! O cara começou a gritar, velho. Um, dois, três. Vamos só deslocar o ombro desse jeito. Ah, mentira, velho. Essa foi a cena mais mentirosa do filme, cara. Tem corpos por toda parte. Tá muito it a coisa, cara. Tá num nível já que não dá pra ignorar. É só isso. Que isso, machista? O moleque pensou, eu serei machista dando um tapa ou beijando ela, velho? Acho que vou dar um tapa. Ai, por que que meu rosto tá doendo, cara? Peraí, ô dona Florinda. O ET só quer voltar pra casa, gente. A carinha dele, que linda, velho. Mano, é só fazer bullying com esse bicho, cara. Você não é tão bom assim. Aí, a sua mãe é uma porcaria! Eu sei que coisas ruins... Coisas ruins acontecem. Coisas ruins acontecem, cara. Mas você ainda pode viver. Não acredito que ele vai vencer o bichinho assim, velho. Nossa, o olhinho dele, cara. Ele tem olho fofo. Humanizaram o bicho. É um filme sobre os pais aprendendo a ser pais bons de novo, cara. Não tem nada a ver com o ET esse filme. O pai aprendendo a dar valor aos filhos. Eu acho que o ET é só uma metáfora. Se meu pai visse esse filme, ele ia aprender a me amar. Bebezinha, você ter ideia de issues explica muita coisa, velho. Você tem que aprender a largar, cara. Let it go! Tem que superar, mano. Infelizmente, é a vida. Que lindo, cara. Cinema. Mano, faltava só o colarzinho dele, cara. Agora tá permitido chorar, chat. Agora que a água vai camuflar o choro, as lágrimas. Caraca, era só a história de um ET que queria voltar pra casa, mano. Às vezes o filme é simples, mano. A gente fica tentando achar muito sentido. O ET matou gente. Ah, mano. Mas aí é um detalhe, né, cara? Meu Deus, acabou assim mesmo, cara? J.J. Abrams. O responsável por trazer essa hora de volta. Olha o brilho. O caso. O casé? Olha lá. Olha o zumbi, olha o zumbi. O cara que tá filmando sabe o que tá fazendo, mano. Bela morte. John, não gosto disso. Desse caso, desse caso. Pô, a captação de áudio ficou muito boa, cara. Querido, esse é meu trabalho. This is my job. Uau. Com licença, senhor. Você estava no acidente? De novo, o mesmo zumbi. Zumbis insistem. Mano, o cara matou o mesmo zumbi duas vezes. Ainda tá com dúvida. O mesmo zumbi de novo, cara. Não, mata esse cara direito. A transformação, velho. Ah, um zumbi diferente, mano. É uma zumbina. Mano, olha a seringa, velho. Esse zoom aqui é muito Madame Téia, cara. John? Oxi. Espero que o escolham para o Festival Internacional de Filmes Super 8 de Cleveland. Ah, gente. Ah, gente. O que é isso? 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 O que é isso?